Chegou meu boi campeão Chegou meu boi campeão Chegou meu boi campeão O meu boi é formoso e valente já é tradição em Japurá Vira mundo vem dançar nessa arena te esperei o ano inteiro pra brincar de boi bombar O meu boi é formoso e valente já é tradição em Japurá Vira mundo vem dançar nessa arena te esperei o ano inteiro pra brincar de boi bombar Chegou meu boi campeão Chegou meu boi campeão Alegria do festival verdadeiro campeão Vira mundo meu amor minha paixão Alegria do festival verdadeiro campeão Chega, dança, balanceia E volta com a galera e incendeia Vira mundo vem o amor minha paixão Alegria do festival verdadeiro campeão Vira mundo vem o amor minha paixão Alegria do festival verdadeiro campeão Ei!